Nós estamos ainda na primeira semana do mês de junho e é a semana também do meio ambiente. Durante essa semana, várias ações estão sendo realizadas aqui no município de Rolim de Moura para poder conscientizar as pessoas sobre o cuidado com o meio ambiente. Que nos últimos dias, nos últimos anos, a população em si não tem se preocupado muito com isso. Mas, aqui no município de Rolim de Moura, tem uma ONG, uma associação, que está trabalhando em prol disso. Trabalhando na busca de conscientizar a população sobre os cuidados com o meio ambiente. A gente vai conversar com o responsável por essa associação aqui no município de Rolim de Moura, que é o Fabiano Gomes, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho que eles estão desenvolvendo, principalmente aqui no bairro Beira Rio, aqui na associação. O que compete a ONG, o nosso trabalho voluntário, o eixo do nosso projeto, é o plantio de árvores. Reposição das áreas verdes que, com o tempo e com a ocupação urbana, foram sendo banidas da cidade. Então, o nosso trabalho, a gente tem feito várias estações experimentais, como é o caso aqui da Beira Rio. Nós estamos plantando, repondo espécies nativas e monitorando. Porque o trabalho mais importante, além de plantar, é o cuidar. Nós estamos, assim, no período mais seco e é até um alerta que a gente faz à população. A gente pede encarecidamente às pessoas para tomarem cuidado com o fogo, crianças, adultos. As pessoas, como exemplo aqui, onde a gente está fazendo esse plantio, cuidando desse monitoramento. Se houver um fogo, vai acabar todo um trabalho que vem sendo feito há meses. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com o fogo. É um dos nossos trabalhos, é uma das atuações da ONG. É a prevenção de fogo, é destino do lixo, destino das águas. E a gente está aí para contribuir com a cidade de Rolim de Moura. Esse trabalho que a gente faz de conscientização ambiental, ele é feito desde a criança. A gente está esperando passar esse período da pandemia para poder atuar junto da rede pública de ensino. Mas, principalmente, a educação. O que nós estamos fazendo aqui hoje, numa área dessa de capoeira, e a gente quer até contar com a ajuda do poder público para limpar essa área aí de rua, o que a gente está fazendo é ensinando as pessoas que é a nossa responsabilidade. Não é nosso terreno, mas aqui é o nosso espaço, é o nosso ambiente, à beira do nosso rio. Então, assim, quanto mais cuidado e engajamento as pessoas têm com o meio ambiente, melhor o resultado para as gerações futuras. Eu posso dizer o seguinte, eu estou com 61 anos de idade e estou plantando árvores que talvez eu não veja a florada daqui a um tempo. Mas isso não importa. O que importa é que antes de mim alguém plantou e eu vi essas floradas. Então, assim, é um recurso de geração para geração. Cuidar das águas, cuidar das áreas verdes é um compromisso que nós temos. Nós não estamos aqui no planeta só para poluir, só para usufruir. Nós temos responsabilidade. Tudo que vem para esse bairro Beira Rio, que eu sou o presidente daqui, eu falo assim, tudo que vem aqui é bem-vindo. A gente precisa de alguma coisa, que nesse dia aqui a polícia estava demais aqui. Demos jeito, aqui agora está bom. Aqui, olha, todo dia tem gente banhando aqui. Hoje é porque é terça-feira, não tem quarta-feira, né? O povo não está aqui, mas todo dia está aqui. E aqui é bom, olha que árvore bonita, que sombra. Já plantei muita árvore, aqui tem um pezão de jequitibá. A gente tem que preservar, para respirar melhor. Quem quiser plantar uma rosa, quiser plantar um pé de coco, o que quiser, tudo que vem aqui é bem-vindo. E aqui é da população, aqui não é da associação, não é meu, não é do Fabiano, aqui é da população.